Completamente, completamente. Não sei se queremos experimentar. Eu quero experimentar tudo. Vamos experimentar tudo. E agora vai ficar um cheiro. Vamos esfregar. Esfregar, esfregar, esfregar. O cheiro é ótimo. O cheiro é ótimo. Eu ontem acabei de fazer isto lá em casa e tivemos durante 5 horas só nos cheirava a isto. Sim, só nos cheirava a pó perfumado de rosas. Ou seja, mais uma vez, também temos aqui uma solução super fácil. Para dentro dos chapatinhos, às vezes. Exatamente. Há pessoas que adoram não usar meias. Sabiam que há umas meias pequenininhas que não se veem invisíveis? Aliás, são as que eu tenho hoje. Chamam-se pezinhos, minha gente. Não há necessidade de calçar uns ténis sem colocar uma meinha de algodão. Caso contrário, vão precisar de usar muito pó perfumado de rosas. Aí está. Gostei muito. Mais. Ora bem. Depois, o que é que temos mais aqui? Temos o creme de cera da abelha e da azeite. Creme para o corpo, creme para... Isto é um creme potentíssimo. Este creme é feito pelo Tiago. Eu tenho que dizer isto em direto. Eu tenho mesmo que dizer isto em direto. Como é que dividem? Porque, não, isto é curioso, porque o Tiago é quem faz os sabonetes lá em casa. É verdade. E ninguém acredita em nós, mas isto é mesmo verdade. E os cremes também. Pronto. Por isso é que eu até... Estaria que seja ele a apresentar o creme. É para experimentar as sementes só um bocadinho no braço, porque isto é uma bomba. Isto é o caso de tomar um banho de óleo e de amêndoas doces. Ai, que bom. Isto é só cera de abelha e azeite e português os dois. Uh, isto é mesmo uma bomba, minha gente. Que eu estou aqui a sentir o cheirinho todo da gordurinha. Sim. Uma gordurinha boa. Boa, saudável. Azeite verdadeiro da terra e cera de abelha que para cá até era das minhas abelhas. Ah, mas isto é a parte do gosto, que é a parte oleosa. Isto é uma bomba de hidratante, de hidratação. Se tem problemas de pele seca é mesmo perfeito. É óbvio que não dá para meter a gordura. Problemas, é mais preguiça minha de me besuntar todos os dias. É como a minha pele nunca está com a da Cláudia. Mas isto, olha, é muito fácil de fazer. É um banho-maria, um bocadinho de cera de abelha. Não é adressivo, não é aquele cheiro a azeite que às vezes não nos apetece. E não está personalizado ao seu gosto. Eu podia ter posto um mais jasmin ou um cheirinho mesmo que a Leonora adorasse e a Leonora ainda ficava mais louca com o cheiro. Confesso-lhe que o cheiro não é o mais ativo que eu consigo fazer porque lá está, não tivemos aqui neste caso a pressão exata. Isto é uma base. E isto é também para ser utilizado em qualquer parte do corpo. Eu até meto isto em bancos de cabedal. Eu meto isto em tudo, sofás, cor, pele. Pronto, é um hidratante 100% natural, uma bomba. E 100% nacional, que acho que é importante dizer. Das nossas abelhas são muita ajuda. É verdade. Que lindo. Bem, vamos pôr a mão na massa? Vamos pôr a mão na massa. O que eu gosto é de pôr a mão na massa. Quer dizer, eu gosto muito da conversa e de aprender, mas... Vamos pôr a mão na massa. Com vontade de aprender mais. Então, eu trouxe uma receita assim mais feminina. E então resolvi fazer aqui um perfume de sal dos Himalaias. Estou muito curiosa. Estou muito curiosa. De primavera, sim. Que leva sal. E não é que se encontra o sal dos Himalaias? Leva água ardente. O sal dos Himalaias é muito fácil. Encontra-se saciamente em qualquer loja de prejuízo. É o cor-de-rosa, sim. O cor-de-rosa. Aqui está o sal dos Himalaias. Até vai bem com o meu blazer. Vou já... Já posso pôr-lo já aqui. Olha este. Lá está. Eu faço a outra. Mas o sal tem aroma? O sal não tem aroma. Não. O sal, o que vai fazer nesta receita, para além de ajudar a fixar o aroma também, tal e qual como há água ardente, sim, que já lá vens, que estes perfumes têm sempre que ter um bocadinho de álcool, o sal vai ajudar a naturalizar os maus odores do corpo também. Ah, estou a perceber. Ou seja, estamos a usar, agora, assim de repente, estamos a usar este sal dos Himalaias, mas podíamos estar a fazer esta receita com água do mar. Ok. Que é interminável, não é? Ou seja, lá está, mas não temos desculpa para não fazermos este tipo de produtos. Porque há coisas que nem gastamos dinheiro. A natureza, estamos a 3 anos. Tudo. Estamos a estudos. Tudo. Exatamente. Tudo. Ora, então, coloquei um bocadinho de sal dos Himalaias. Aqui dentro está água destilada, porque nós normalmente usávamos água de nascente, mas como agora aqui, de repente, assim, não temos uma nascente, vamos usar água destilada que pode ser encontrada em qualquer farmácia. Ok. E aqui está a aguardente. Lá para casa, uma aguardente simples. Não vamos gastar um madronho, nem nada assim. Não, não madronho. Exato, sim, nós tivemos esse cuidado. Tivemos esse cuidado. Exatamente. A madronha é para beber. A aguardente vinícola e de preferência é uma que não tenha um cheiro muito intenso. Sim, suave, né? Para não anular o próprio perfume. Estás a fazer a olho também? Por acaso, não fiz a olho. Mas este perfume é muito fácil, são três colherinhas de sopa, o bocadinho de sal dos Himalaias no fundo, a água, que eu já vou acabar por encher, e os óleos essenciais. Para finalizar, vou usar, ora, o limão e o jasmim. Uma coisinha, não se aventuraram a atingir tecidos, não? Estava aqui, era para a tua camisa. Confesso que não, mas já há workshops a decorrer, temos uma amiga que tem um projeto de moagem em Castelo Branco, que por acaso penso que também estivemos a falar com ela sobre tingir roupa com soluções naturais, e já começam a aparecer quintas e pessoas a dedicar-se a essa área. A Beterraba, há grandes clarantes naturais, Beterraba, Ogrião... Tudo, a gente recuara até aos romanos, por exemplo, os romanos viviam de uma forma perfeitamente urbana como nós hoje em dia, e tinham soluções para tudo, pastéis elásticas, a maquiagem.